Fala pessoal, eu sou o Bruno Garcia para o canal Trompetflix e hoje daremos ao início a um grande projeto que faremos aqui no canal. Esse daqui é o meu aluno Gabriel e faremos um projeto de 60 dias com aulas e preparação porque ele precisa tocar numa cantata da igreja e a gente fará uma preparação com ele para ele conseguir executar e chegar em boa forma para tocar essa cantata. Dando sequência na nossa aula, vamos passar para a bíblia do trompetista, que é o método Arban. Tem tudo aqui, tem tudo aqui. Eu gosto de usar outros métodos para colocar mais elementos aí na prática, que às vezes tem coisas que são meio difíceis aqui, então dependendo do nível do aluno a gente precisa encaixar outros materiais. Mas vamos lá, a parte de escalas cromáticas. O que você acha de escalas cromáticas? Teoricamente deveria ser fácil. A escala cromática é uma coisa que junta três elementos, que é a escala, fluência e a respiração. Então vamos começar. Uma coisa muito importante quando você for estudar a escala cromática é metrônomo. Para você ter tudo ali muito medidinho, muito definido, os tempos e os ritmos que você precisa tocar e que você quer executar. Música 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 Boa, bem melhor, hein? Bem melhor, muito melhor. Agora, número 3, tercinas. Música Olha. Ta, 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 ta. Tá melhor já, mas ainda não tá perfeitamente no ritmo. Não, não tá encaixado. Então pensa sempre nas cabeças de cada tempo. Então, obviamente você não vai tocar assim, marcando as cabeças, você não vai ficar suando feio. Mas pensa aqui, ó. Tchau. 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 Segue, vai estar correndo. Não é. as mãos. Não. Bom, uma coisa que você tá sempre fazendo é, você tá correndo toda vez que a escala tá acendendo. E uma outra coisa, segura os quatro tempos da semibreve, tá? Então pega a partida aqui. Mais uma vez, ó, mais mais uma vez a última linha. Bom, seguindo com os exercícios do Orban, vamos fazer as escalas. Gabriel também tá fazendo as partes de escalas aqui do Orban. Uma das coisas que a gente busca com esses exercícios é uma fluência na escala e uma boa qualidade de articulação. A gente vai usar uma articulação mais conectada, não tão estacato, pra dar um pouco mais de fluência. Então a gente, por exemplo, o exercício número seis, que é... Pra dar essa sensação de fluidez mesmo no exercício. mais um pouco mais. Mas é um pouco mais. Um pouco mais. Vamos fazer um pouquinho mais lento Para a gente corrigir algumas coisas Uma das coisas é ritmo Ritmo está correndo, está fora o ritmo É só o metrônomo e a articulação também Então pensa mais Um pouco mais de D Então primeiramente eu vou fazer tudo ligado Para a gente corrigir essa parte de ritmo E dar mais fluência também Pensar mais na fluência da frase A saída está ficando para trás Está ficando para trás Está muito lento Não pensa mais Agora vamos colocar a articulação Quando está com uma dificuldade, toca ligado primeiro, para você colocar seu ar certinho, sua emissão de ar, a fluência do ar e para você entender ritmicamente a frase.